O ator acende a boca, depois os cabelos, finja as suas caras nas poças interiores. O ator põe e tira a cabeça, de búfalo, de veado, de rinoceronte, põe flores nos cornos. Ninguém ama tão desalmadamente como o ator. O ator acende os pés e as mãos. Fala devagar. Parece que se difunda aos bocados. Bocado estrela. Bocado janela para fora. Outro bocado gruta para dentro. O ator toma as coisas para deitar fogo ao pequeno talento humano. O ator estala como sal queimado. O que rotila, o que arde destacadamente na noite, é o ator. Com uma voz pura, monotonamente batida pela solidão universal. O espantoso ator que tira e coloca e retira o adjetivo da coisa. A subtileza da forma. E precipita a verdade. De um lado extrai a maçã na sua divagação de maçã. Fabrica peixes mergulhados na própria labareda de peixes. Porque o ator está como a maçã. O ator é um peixe. Sorria-se em o ator contra a face de Deus. Ornamenta Deus com simplicidades silvestres. O ator que subtrai Deus de Deus e dá velocidade aos lugares aéreos. Porque o ator é uma astronave que atravessa a distância de Deus. Embrulha. Desvela. O ator diz uma palavra inaudível. Reduz a humanidade e o calor da Terra à confusão dessa palavra. Recita o livro. Amplifica o livro. O ator acende o livro. Levita pelos campos como a dura água do dia. O ator é tremendo. Ninguém ama tão rebarbativamente como o ator. Como a unidade do ator. O ator é um adverbio que ramificou de um substantivo. E o substantivo retorna e gira. E o ator é um adjetivo. É um nome que provém ultimamente do nome. Nome que se murmura em si e agita e enlouquece. O ator é o grande nome cheio de holofotes. O nome que cega. Que sangra. Que é o sangue. Assim o ator levanta o corpo. Enche o corpo com melodia. Corpo que treme de melodia. Ninguém ama tão corporalmente como o ator. Como o corpo do ator. Porque o talento é a transformação. O ator transforma a própria ação da transformação. Solidifica-se. Gasifica-se. Complica-se. O ator cresce no seu ato. O ator cresce no seu ato. Faz crescer o ato. O ator atifica-se. É enorme o ator com sua alçada de base. Com suas tantas janelas. As ruas. As ruas. O ator com a emotiva publicidade. Ninguém ama tão publicamente como o ator. Como o secreto ator. Em estado de graça. Em compacto estado de pureza. O ator ama em ação de estrela. Ação de mímica. O ator é um tenebroso recolhimento de onde brota a pantomima. O ator vê aparecer a manhã sobre a cama. Vê a cobra entre as pernas. O ator vê fulminantemente como é puro. Ninguém ama o teatro essencial como o ator. Como a essência do amor do ator. O teatro geral. O ator em estado geral. De graça.